Se o ditado diz, por São Martim vai a adega e prova o vinho, a adega, a buraca, compareu à letra a tradição. No evento, que comemorou o sétimo aniversário da adega, foram premiados os viticultores com maior produção no ano de 2013. Esta noite serviu de modo para a apresentação de três novos vinhos da buraca, que entram agora no mercado. Leonardo Silva contou-nos como surgiu cada um dos vinhos. Tive aqui um jantar com um enólogo, um professor ligado aos vinhos, que é o professor Virgílio Louroiro. Um jantar que esteve aqui na adega com o senhor Mano Serpa e o engenheiro Paulo Machado, em que o professor Virgílio Louroiro deixou um repto e foi o seguinte, este vinho, ou esta uva que dá a este vinho, daria um ótimo vinho de mesa. E atendendo a essa situação, e à que eu já apontei, que era ter produzido já um bocado de vinho, que estava em Armazém, eu achei por bem procurar fazer um vinho de mesa. Nós apresentámos o vinho de 2009, que foi engarrafado há cerca de um mês, que foi engarrafado quase de propósito, mas estávamos presentes na feira em São Miguel, Luan e na Soros, em 2014. Apresentámos também aqui, embora que já o tivessem apresentado, o de 2007, ele estava no roto provisório. E então nós apresentámos o roto definitivo, o de 2007 e o de 2009, por facto de ter sido engarrafado este ano. Para além dos vinhos, a buraca também é produtora de aguardentes e licores, tão originais como a de milho, com uma curiosa história. Esta aguardente de milho surge em consequência das novelas. Havia uma novela brasileira que, com uma das personagens, havia um casal, que agora não me vem o nome a ideia, que falava no milho como um produto afrodisíaco. E eu, tendendo que, houve um ano que eu produzi, tive cerca de um alcanço de terra de milho, eu achei que devia experimentar a fazer aguardente de milho. E daí ter feito, talvez, a primeira vez, não sei, ninguém que tem feito aguardente de milho, que tem engarrafado, pelo menos não conheço. E sabe quantas variedades a adega produz? Vou dizer 16. Errado. Nós temos 28 sabores. E já que falamos dos bons sabores do pico, qual a melhor aguardente? A minha aguardente favorita é a aguardente figo. Eu acho que o figo é um produto que é tão genuíno. A melhor aguardente do pico, para mim, eu gosto de vários aguardentes. A que considera mais emblemática é a aguardente figo. É uma aguardente bastante aromática, estamos a beber aguardente e a ter o sabor ao figo, mas, pessoalmente, gosto também muito da aguardente néveda. Néveda e canela são das minhas preferidas. Mas um bom bagaço, um bom envelhecido, é das melhores que nós temos. Por fim, será que quem bebe vinho é mesmo mais feliz? Toda a vida vivi com o vinho do pico, espero viver com o vinho do pico todo o resto da minha vida e serei sempre feliz. Fica a dica para ser feliz.